Nós estamos falando e batendo na tecla sobre Abraão e obviamente quando a gente fala em Abraão, a nossa fé aumenta, o espírito da fé que havia em Abraão, toma posse da gente. É por isso que nós estamos falando muito sobre Abraão, Abraão foi o começo de todas as coisas, foi o início de tudo, o início da fé cristã e obviamente quando se fala de Abraão, não se fala de milagres, porque Abraão não curou, Abraão não libertou, Abraão não fez milagre nenhum a exemplo de Moisés, mas Abraão foi tão fiel a Deus, tão leal a Deus, tão obediente ao Senhor, que ele é considerado ou foi considerado amigo de Deus, amigo de Deus, bem, amigo de Deus. Amém.